Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser pra falar sobre o desbotamento da Magihel 7.4, que foi a última coloração que eu usei. Eu usei ela, se não me engano, no final de julho, então já faz muito tempo que ela tá no meu cabelo, olha como tá o tamanho da minha raiz. E detalhe que esse mês eu nem tonalizei o cabelo, então o resultado que tá aqui é da cor da Magihel mesmo, e eu achei que tá uma cor muito bonita. Tá parecendo aquele ruivo mais desbotadinho mesmo, quando as pessoas usam aquele tom mais clarinho? Parece. Eu achei, não tá feia não a cor. Mas hoje é pra falar mais pra vocês sobre a cor, minhas considerações, o que eu achei, se vale a pena, se não vale. Lembrando que a coloração da Magihel vocês encontram lá no site da Beleza Ruiva, que é esse aqui, ó. E uso meu pão de desconto, que é a Ruiva de Fase, pra ter descontinho no final da compra. Então, levando em conta que eu pintei o cabelo em julho, e ela tá dessa cor aqui ainda, eu não tonalizei o cabelo, eu achei que segurou muito bem a cor, e ela desbota mais pro ruivo mais douradinho, né, digamos assim, fica um ruivo mais puxado pro loiro. E já já eu vou mostrar pra vocês o resultado da coloração em várias luzes diferentes, né, que eu tô em luz artificial no estúdio, então eu vou lá fora, mostro pra vocês no sol, tudo mais, pra vocês conseguirem ver o mais fiel possível de como tá a cor. Então, o que que eu achei? Eu achei que ela durou muito bem a cor, o cabelo tá mais um pouquinho ressecado, mas é normal, depois de um tempo ele começar a ressecar um pouquinho, mas é isso, essa é a cor do cabelo depois de tanto tempo, né, só com a coloração, sem tonalizar ele. A Magi Real é uma tinta mais carinha, porém eu achei que vale a pena investir, porque ela vai durar bastante no cabelo, não vai precisar ficar tonalizando tanto se você for pintar o cabelo todo, né. Mas esse vídeo aqui é mais rapidinho, só pra dar minhas considerações, então eu vou mostrar pra vocês agora o resultado lá na luz do sol, né, luz natural, tudo mais, pra vocês conseguirem ver a cor. Então, gente, esse aqui é o resultado do cabelo na luz artificial, luz fria, tô aqui no estúdio, como vocês podem ver, ele puja bem mais pro dourado, um ruivo mais douradinho, olha como tá, tô achando que talvez no celular esteja puxando mais pra realidade, e na câmera tá um pouquinho mais reavivada a cor, agora eu vou lá na luz natural pra vocês conseguirem ver. E aqui eu tô na luz natural da cozinha, olha como que eu já moldo o tom, só que ele fica um ruivo mais laranjinha, e novamente eu acho que no celular tá mais fielzinho mesmo. Agora eu vou lá no sol. E esse aqui é o resultado no sol, olha, fica um laranjinha, bem bonito. Tamanho da raiz. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, deixa eu já contar pra vocês, dar um spoiler aqui, que a próxima coloração que eu vou usar vai ser a Max Tone 7.4, que é uma coloração que vocês pedem muito aqui no canal, então a próxima vai ser ela, então se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve pra não perder o vídeo, tá, quando sair, logo, logo vai sair, lógico, logo depois desse já vai sair o vídeo, por favorzinho, deixa seu like também, e me segue lá no Instagram também, que é Ruivo de Fases, que por lá eu tô sempre interagindo com vocês, já me segue lá, e me contem aqui nos comentários o que vocês acharam do desbotamento da Magi Hell, me contem, porque eu achei, assim, que realmente ficou muito bonita a cor, e eu acredito que quando eu for pintar o cabelo, talvez fique do mesmo tom que tá agora, sabe, eu acho, porque a 7.4 da Max Tone é bem parecido com essa cor aqui, pelo que eu vejo de resenha das pessoas. E a coloração da Magi Hell vocês encontram lá no site da Beleza Ruiva, que é esse aqui, ó, e usa o meu cupom de desconto, que é Ruivo de Fases, pra ter descontinho no final da compra, lá no site da Beleza Ruiva tem de tudo, tá, gente, Beleza Ruiva é parceira aqui do canal já faz muito tempo, e lá tem de tudo, tudo que eu uso aqui no canal tem por lá, então já corre lá pra conhecer, se você ainda não conhece. Mas então é isso, gente, o vídeo de hoje foi curtinho, mas eu espero muito que vocês tenham gostado, um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.